Oi, bom dia meus inscritos aqui do canal! Eita, eita, gente, que tampinho bom que tá em Minas Gerais, tá? Tempinho gostoso em Minas, aqui ó, diferenciado e olha, pois, ah, está começando a ficar verdinho, compadre, comadre Aí você fala, comadre, por que você apareceu tão cedo aqui hoje no canal? Porque hoje eu tenho uma convidada aqui, compadre, pensa na mulher bonita, linda E é daqui da cidade de São João do Mantenho, você tá achando que só eu que gravo vídeo aqui? E aqui, meus inscritos do canal, não, temos aqui também mais uma mulher do agro, daqui da minha cidade Que grava vídeo também, e faz uma receita linda no perfil daí E hoje eu falei assim, gente, eu vou convidar ela pra fazer uma receita aqui no Recando Queijo Pra mostrar pros meus inscritos do canal, né, compadre e comadre desse Brasilzão Então fica ligadinho que eu vou mostrar pra vocês, passo a passo Tá curioso, compadre? Tá curioso, comadre? Pra ver quem é? Vocês vão ver, calma Calma, calma, que vai chegar, eu vou gravar ela agora pra vocês verem Vou apresentar ela aqui, já vou dar uma deixa pra vocês A Karina Mineira da Roca Vou mostrar a Karina pra vocês, ela já vai fazer o vídeo aqui Vou também deixar o arroba do canal dela aqui também Pra vocês já se inscrever no canal dela Gente, eu mostro a Karina agora? Ah, Karina, eu acho que não vou mostrar você agora pra eles não, Karina Acho que eu não vou não, gente, acho que vou deixar pra mostrar a Karina mais tarde pra vocês Vocês são curiosos? Fica ligadinho que vocês vão ver, Karina Aguenta a ansiedade Compadre, comadre, chegou a hora de vocês conhecerem a Karina Vou mostrar pra vocês aqui A Karina já começou a fazer a roca, você acredita nisso? Quando eu pisco o olho pra ver a mulher, já tá correndo, acabou, é pronta Essa aqui é a Karina, gente, olha que linda Ei, bom dia Karina, essa aqui é os meus seguidores aqui do canal do YouTube Gente, Karina tem canal também, né, Karina? Tem Tem o canal e eu vou deixar no final do vídeo a descrição, assista todo o vídeo do canal dela, gente Ela tem, ela faz muitas receitas por lá Tem certeza que vocês vão amar? Karina, mostra pra eles aqui, fala o que você já colocou aqui na receita Porque a gente acabou perdendo aqui, porque é muitos vídeos Então, Karina, coloca aí, fala aí Aqui eu usei duas colheres de manteiga, três ovos, duas cenouras, 250 ml de água, um copo de açúcar, uma colher de sal e duas colheres de fermento biológico e bati E agora qual que é o outro processo? Agora a gente vai colocar na bacia e vai estar misturando o restante do leite e misturando o trigo até ficar no ponto certo de estar enrolando os pães Então a gente vai mostrar pra você tudo aqui, fica ligadinho no vídeo aí, né, Karina? Fica ligadinho, precisa aprender essa receita e fazer e marcar a Karina depois e marcar eu nos vídeos de vocês aí, tá? Tô chegando aqui, meu povo, venho de muito distante Com a permissão de Deus, eu vou seguindo adiante Gosto da simplicidade É feio, gente arrogante Nessa missão de cristão Procuro ser relevante Na cruz Jesus foi pregado Mas deixou o seu legado De um ser de luz importante É isso aí Eu sou do jeito que sou Foi Deus que me fez assim Compadre e comadre A nossa amiga Karina Mineira da Roça, gente Mulher do agro, né? Eita, eita, eita Já tá finalizando a receita já, vocês acreditam nisso? Olha como é que a massa ficou depois de sovar E pensa, por isso que o braço dessa mulher é forte Vocês tá achando o quê? Vocês tá achando o quê? Vocês tem que ir malhando com a demia, né, Karina? Malhando e você, Karina Aqui, ó Você também é bruto, filho Você tem mais de você, Karina Olha aqui, gente, como que ficou a massa, ó Lisinha Ela tem que ficar lisinha Desse jeito aqui, ó Sem grudar na mão Agora vai enrolar Isso aí E colocar na forma Vou deixar crescer um pouco Vou deixar crescer um pouco Olha como é que ela vai pra lá, gente Agora, daqui a pouquinho A gente vai mostrar pra você Depois que ela estiver maior Karina, mostra pros nossos inscritos do canal Como é que ficou a massa Depois do tempo de espera Olha aqui, gente Como que ficou a massa, olha Gente, a mulher Olha aqui É só qualidade, gente Olha isso Pensa, não é massa fininha, olha E o tanto que essa massa cresceu, hein Cresceu E nós achou, Karina, que não ia nem crescer, né Achá, mas pelo tempo que tava Olha isso, gente É, garçou Agora o que que nós vamos fazer, Karina? Vamos colocar na bancada pra modelar as roscas E ela já fez, sabe o que, gente? Ela já polvilhou todinha a bancada Isso Já untou a forma com o que? Com manteiga aqui da roça Aqui do Recanto Queijo Agora vai ensinar Amarelinha Agora ela vai ensinar pra vocês como é que modela Bora, Karina Ó Ela vira em cima da pedra, gente Pra você ver Olha aqui como tá tirando Ó Amarelinha Essa na pedra tá tirando o ar dela Olha que top, gente Ó Gente, a Karina agora vai ensinar pra vocês Como é que ela monta o... A rosca, né, Karina? A rosquinha de cenoura Aí eu vou tá abrindo ela aqui Gente, se liga na qualidade aí, ó Presta atenção pra vocês fazerem E pra nós Eita, eita Você abre, passa a manteiga De preferência a manteiga do Recanto do Queijo Eita, eita Ó Aqui é de qualidade De qualidade, gente O modão do Theodoro Sampaio tocando no rádio Que é tipo isso Né, que é o segredo da receita é essa Um bom modão Aí você vai e corta três tirinhas Ó Ó Olha isso, gente Vai cortando Presta atenção do jeito que ela tá trançando, gente Ó, pra vocês aprenderem Pra vocês fazerem Receita mineira, gente É E ela já tem toda a prática Até rápida Olha pra você ver Aí aqui ela já colocou algum, gente Pra poder Descansar pra gente E o forno já tá com, Karina? Tá ligado no doze Gente, olha esse forno Karina hoje me ensinou a dica Pra você falar Ninguém nessa vida A gente sabe tudo na vida Eu não sabia o jeito de Colocar o forno mais forte O meu marido já fez aqui umas torradas A gente pôs aqui dentro O homem prendado Meu Deus do céu Olha lá A Karina agora já vai colocar aqui E a gente já vai colocar Essas rosquinhas no forno Daqui a pouquinho E vou mostrar pra vocês O jeito que ficou, né, Karina? Exatamente Compõe o vídeo aí no canal Compadre e comadre Depois que a Karina tirou a massa Modelou Deixou descansar pelo menos Uma hora já trançado A Karina Eita, sou galo Sou gata que canta aqui, gente Aqui A Karina O que você tá fazendo agora, mulher? Agora eu tô pincelando a gema dos ovos Do ovo aqui em cima, ó Você gastou um ovo Bateu ele Bati ele Tô pincelando ele aqui Gente, gente Olha aqui Deixa eu mostrar de peixinho pra vocês Olha o tanto que esse pão cresceu Olha isso Aí ela tá pincelando agora, gente Enquanto isso O que tá acontecendo? Olha esse forno Tá aqui a todo vapor Gente, eu mostro pra vocês Ó Temperatura já top, top Olha isso Karina está arrasando hoje Aqui no Recão do Queijo Gente, vou deixar pra vocês aí No inscrito do canal aqui, né Na inscritas O canal da Karina aqui Tá, gente? Vocês se inscreve no canal dela Curte, comenta Compartilha os vídeos Segue também no Instagram Só vou deixar aqui daqui a pouquinho Pra vocês também O Instagram dela TikTok Ela, gente Entra no Google e digita Karina Fala aí, Karina Mineira da Roça Mineira da Roça Você vai achar Só que você digitar no Google, gente Vocês vão achar o canal dela Agora, gente Vamos pra onde, Karina? Vai pro forno, hein? Forno Agora vamos colocar no forno Ah, vai, ó E deve esperar quanto tempo agora, Karina? Aqui uns Dez a quinze minutinhos Tá pronto Com padre e com madre E o pão de cenoura Não ficou pronto? Olha isso Karina, o que você está fazendo Com esse pão já assado? Eu estou passando Leite com açúcar Pra dar aquele brilho E o sabor também Fica diferenciado Ó, Karina Deixa eu te fazer uma pergunta Você ficou quanto tempo Com ele no forno, esse pão, hein? Esse pão, ele ficou De quinze minutos no fogo Nossa, olha isso, gente Agora estamos ali preparando O cafezinho Pra gente tomar, né, Karina? Com esse pãozinho Maravilhoso Aí a quantidade Tem vareia de cada forno, né? Isso aí Aqui como foi feito No fogão além A gente demora mais um pouquinho, né, Karina? Gente, olha isso Eu tenho estrutura pra isso Meus inscritos do canal Estou aqui, né, gente? Olha aqui, finalizando Mostrando pra vocês os resultados, né, Karina? Desse pão maravilhoso Olha como é que ficou lindo E o cafezinho aqui, ó Com leitinho Gente Foi muito bom, né, Karina? Passar esse dia com o pessoal aí Gente, segue a Karina aí Se inscreve no canal Qual que é o seu canal? Karina Mineira da Roça Mineira da Roça Gente, eu vou deixar o link aqui do canal dela Só vocês clicar aí Segue também no Instagram Casal Mineiro A Mineira da Roça, né? Que tá escrito Karina Mineira da Roça No Instagram Deixa o like de vocês aí Curte, compartilha esse vídeo Gente, faça essa receita E deixa aqui no comentário E fala o que você achou, né, Karina? É, eu recomendo Fica muito bom Muito prendada essa Karina, gente Eu tô arrasando Agora vamos afogar, né? Muito obrigada a cada um de vocês E deixa o seu like aí no canal, hein? Deixa o like e o comentário Pra ajudar o nosso engajamento, né? E se inscreve no canal da nossa Conterrânea aqui Karina E a Minna